Fia, olha a ponte aqui, olha a ponte, olha só, a ponte como tá, olha o limundo, a entrada da casinha nossa ali ó, da casa do Adelson, olha fia, a força da água aqui, olha a força da água, olha lá, olha o bar, vai vendo, olha a força da água que vem lá de cima, imagina lá embaixo fia, olha, aquela curva da morena lá, na que tá, olha o barzinho, vixe Maria, é água hein, choveu pra caramba na cabeceira, olha a força da água, tô com medo de ficar na ponte aqui, olha lá, a força da água lá, vou puxar aqui no zoom, olha, olha, a curvinha lá em cima, onde o Jorge fica, a casa do cara ali ó, Deus do rio, a entrada da nossa casa, a verdade é a casa do Adelson ali ó, nossa senhora, Música Música Obrigado.